Música Não vai perder a hora não, sete horas trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro Oitenta e oito ponto nove, Rádio Mais A Rádio Que é mais você Bom dia para você, sete horas trinta e sete minutos, bom dia sete e trinta e sete Aqui é bom demais Aqui é bom demais Precisando de disposição? Está querendo uma energia extra? E escuta só a dona Deusa Maria, moradora do bairro Tatuquara em Curitiba Ela estava precisando dessa energia extra e encontrou no Guaraná Peruano Power Escuta só ela contando Tomo eu, meu marido Quando eu pedi, eu pedi mais por causa do meu marido, né? Então, aí eu pedi por ele Mas daí eu comecei a tomar junto com ele E me senti bem, né? Tenho disposição, tenho ânimo pra cuidar da minha casa Pra correr com ele quando eu preciso, pra fazer tudo o serviço De lá pra cá, o Guaraná não faltou na minha casa Vai levar o Guaraná Peruano Power por um preço mais barato Então, ligue agora trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais Saúde é muito mais saúde pra você Estar na frequência de quem nos escuta é o que nos inspira As ondas que nos aproximam do dia a dia das pessoas Reforçam a comunicação que criamos com cada uma delas Carregando a essência do sertanejo E espalhando comunicação pela grande Curitiba Saímos de toda a história que escrevemos no AM Pra expandir nosso contato no FM Isso é ser mais Isso é oferecer mais Isso é conectar ainda mais As raízes do sertanejo e a comunicação fácil Pulsam fortes com a modernidade da nova estação Agora, somos oitenta e oito ponto nove FM Rádio Mais Aqui é bom demais Oitenta e oito ponto nove Rádio Mais Da raiz aos clássicos da música sertaneja Despertador da mais Despertador da mais E nesse domingo Você que tá tomando um cafezinho agora Bom dia, compadre Bom dia, comadre Parmeira e Biá O Coro de Boi 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 O Coro de Boi